O Novo Testamento. Bíblia na linguagem de hoje. Marcos, capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse, Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu, Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois, antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou. Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que todos entendam o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas, naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias, haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminui esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui. Ou, o Messias está ali. Não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias. Que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Jesus disse. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar. Vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo de que o tempo está perto. Pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão. Mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo. Mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe. Mas antes de ir, dá ordens. Distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. E se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos. Fiquem vigiando.